E aí pessoal, beleza? Tamo de volta pra mais um vídeo? BANJ! É BANJ ou BANJ? Ué? Ué? É BANJ! É BANJ! Tá bom, é BANJ! É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos! Você sabia que no site da BANJ você tem recompensa pra resgatar? Você que é um jogador de Dash? Mas eu não tava lembrado disso não! Então vamos lá, bora baixar as recompensas? Eu vou aprender agora! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais! Links na descrição do vídeo! Pense já no site da BANJ, beleza? Você vai clicar na sua foto aqui, ok? Você vai em... Recompensas! Então, já nessa parte aqui, resgatar recompensas digitais! Bora! É claro! Beleza! Vamos lá! A primeira recompensa é a VULPECULA! Desbloqueia este item em sua coleção! Beleza! Resgatar! Será que é o tema também vindo junto? Ai, delícia! Em reconhecimento por adquirir um novo canhão de mão da Staz da 15ª temporada, um emblema exclusivo pode ser resgatado gratuitamente! Olha! Eu não sabia, tá vendo? Você não sabe nem eu! Bora lá resgatar esse estreia, hein? Ohohohoho! Emblema exclusivo da BANJ! Aperto implacável! Bacana, hein? Já resgatado a recompensa! Vamos voltar aqui pra você ter mais alguma coisa, né? Bora lá! Emgrama Poderoso! Ao optar por participar do programa da BANJ Recompensa, você receberá poderosa recompensa! Vamos resgatar também, né? Lindo! Lembrando, hein pessoal! Toda temporada tem alguma recompensa pra você resgatar aqui na BANJ, beleza? Lembrando, hein! Eu vou deixar o link na descrição do vídeo! Se você gostou do vídeo, dá joinha! Compartilha e inscreva no canal! É nóis, Alã! BANJ! De todo o povo brasileiro!